A Beleza Invisível A Beleza Invisível Conversas de coração para coração Episódio 3 Quem você não é? Você saberá quem é quando descobrir quem você não é. Você saberá quem realmente é quando se livrar de suas ilusões e falsas expectativas a respeito de si mesmo. Você não é nada que a sua mente imagina, cria ou fantasia. Sua mente, repleta de ideologias, preconceitos, concepções e crenças a respeito da vida, das pessoas e das coisas, nada disso é o seu verdadeiro ser. Você pode até achar que você é o que pensa. Pode até mesmo morrer pelo que acredita. Mas entenda, essa é apenas uma imagem virtual do seu verdadeiro ser. É seu falso eu, sua personalidade, suas máscaras, seu eu virtual. Uma das formas mais simples de conhecermos nossa versão irreal é através da linguagem. Porque aquilo que falamos revela muito sobre o que temos em mente. Revela nossa opinião sobre as coisas. O que achamos ser nossa própria opinião é uma coletânea de empréstimos de muitas outras opiniões. Desde que nos entendemos por gente, somos guiados por algo que chamam de opinião pública. E a opinião pública reflete os diversos interesses do mercado. Ela é a verdade oficial sobre tudo no mundo. Porém, a verdade oficial do mercado não é a realidade, a verdade universal. No fundo, acostumamos a chamar de verdade aquelas coisas pelas quais nos apaixonamos, nos identificamos. Seja uma ideia, um pensamento, um estilo de vida, uma filosofia. O problema disso é que a verdadeira realidade é total, jamais parcial. Engloba toda a existência, não deixa absolutamente nada de fora. Ser verdadeiro com nós mesmos ou com o mundo é assumir essa diversidade, aceitar a totalidade. Quando aplicamos isso a nós mesmos, aceitamos exatamente quem verdadeiramente somos. Paramos de nos dividir. E aceitar, neste contexto, é basicamente não julgar. Não conceituar, não idealizar, não fantasiar, não condenar, não qualificar, não rotular. E muito importante, não dividir nossa mente com parcialidades. Algo fantástico acontece quando aceitamos as coisas do jeito que elas são. O certo e o errado desaparecem como fumaça. Sobra apenas aquela noção pacífica de que tudo é o que é. Obviamente, não somos obrigados a ser eternamente de um jeito, apenas porque, em um belo dia, decidimos aceitar quem somos. Nem somos obrigados a compactuar com coisas erradas que atentam contra a vida e a natureza. Aceitar, no sentido holístico da palavra, significa simplesmente que queremos dar fim à guerra interna da parcialidade, da divisão de nossa mente. Uma vez em paz, é muito mais simples realizar as mudanças que achamos necessárias. Porque essa paz nos reconecta com a nossa natureza humana mais essencial, com o nosso ser. A paz, que resulta dessa aceitação, nos desvincula, nos desassocia, nos desidentifica de todas aquelas ideias alienígenas a respeito da nossa existência humana. Isso sim é liberdade. A liberdade é a coragem, o amor, a vida. A escravidão é o medo, o ódio, a morte. Compreender que a nossa existência é feita de coragem, mas também de medo, de amor, mas também de ódio, de vida, mas também de morte, nos faz brotar uma nova consciência. Faz-nos conectar com a verdadeira beleza da vida, a beleza invisível que habita em todos nós. Nossas mentes foram sequestradas por pensamentos e ideias nocivas, disseminadas pelos interesses externos, alheios aos nossos melhores interesses e de toda a humanidade. Conhecimento não é mais suficiente. Na era da informação, conhecimento abundante, em vez de nos ajudar, parece que está nos deixando ainda mais perdidos do que já éramos. É indispensável que nos conectemos à sabedoria da vida. Para que coisas boas aconteçam em nossas vidas, é preciso nos conectar à sabedoria do bem viver. Isso significa ter bom discernimento, bom senso, madureza e uma boa dose de ceticismo. É preciso dar fim à enganação a que estamos todos expostos externamente, tanto quanto precisamos parar o auto-engano a que nós mesmos nos submetemos. É preciso nos conectar à realidade, parar a fantasia, parar com a mentirinha que nos contaram e gostamos de acreditar. O tempo do Papai Noel e do Coelhinho da Páscoa já deu. Questionar quem nós somos nos possibilita destruir centenas de milhares de crenças limitantes que nos impedem de atingir nossa verdadeira capacidade, nosso verdadeiro potencial humano. Como começar? Comece por se observar. Perceba as coisas que você diz para os outros e para si mesmo. Logo, logo você vai identificar padrões. Perceba, há uma história inventada sendo contada sobre você, sobre o mundo. Descubra o que você quer, o que você deseja, que tipo de experiência você quer viver. Não se permita definir por oráculos. Você não é só um ariano com ascendente em Capricórnio. Você é isso e muito mais, muito mais. Não restringe a sua experiência humana. Ela é valiosa demais para você se limitar a tão pouco. Você é livre. Exerça sua liberdade para valer. Torne-se quem você é. E então, experimente a grande felicidade de estar vivo. Um beijo no seu coração, da sua amiga Ana Carolina Puga. Fernanda Puga. Tenho 7. E aí E aí E aí